Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando, Anofax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente, com o TopCraft. E... Alguém me avisou. Na verdade, não só alguém da placa aqui me falou, mas eu não sabia. Pra mim, quando o para-raio tava em cima, ele só caiu no para-raio. Não, mas ele vai puxar e vai queimar a casa de madeira. Então, eu mudei os para-raio aqui, ó. Pus um aqui e um lá, ó. Tá vendo? Tem um outro lá. Então, agora não vai cair raio na casa. Pronto, pronto. Eu não sei como é que funcionam os para-raio ainda. E... Mas, beleza. Essa é a primeira coisa. Mas vamos lá. Hoje, no vídeo, é o seguinte. A gente tem algumas coisas pra fazer. A primeira delas, eu quero trazer uma vaquinha de cogumelo pra cá. Pra eu ter comida infinita. Outra coisa, um pouco antes, eu já peguei aquela ovelhinha ali, ó. Então, peguei essa ovelhinha aqui. E vai ter lã pra nós fazer cama e tal. Se tem uma ovelha só, né? Eu preciso pegar mais. A gente vai ver se acha mais uma ovelhinha, pra gente com risco de reproduzir e ter mais algumas ovelhinhas. E é isso. Primeira missão de hoje é pegar a vaquinha de cogumelo. Vamos lá. Vou lá pra ilha cogumelo de novo. Vou de barquinho. E é isso. Cheguei aqui na ilha cogumelo. Tô vendo aqui que tem construções já. Olha lá. Tem alguém construindo coisinha lá, que bonitinho. E tô aqui do lado das vaquinhas. O que eu vou fazer? Vou fazer outro barco, porque a Nogal tava aqui. Ela tava sem como voltar pra lá. Eu dei o barco pra ela. Fiz outro barco aqui. Vamos pegar uma vaquinha? Eu só quero uma. Vaquinha. Aí, pronto. E agora a gente volta. Agora vai ser um rolê mais longo, por causa que eu vou ter que dar a volta na ilha toda com o barco pra chegar na minha casa. Não vai dar pra ir pro meio da floresta. Porque eu normalmente acordo pelo meio da floresta, que é pertinho. Pra dar a volta toda, é um pouquinho mais longe. Ó, não tem como chegar na minha base pelo oceano direto. Vou ter que deixar a minha vaquinha aqui e torcer pra ninguém roubar ela. Vamos lá buscar um trigo rápido, porque eu não tenho... É o que eu tenho, né? Inicialmente. E vamos torcer pra ninguém roubar a vaca. Vou falar que pelo menos a minha base não é muito longe, né? Ainda bem. Pior que nem plantação de trigo eu tenho, cara. Eu tenho que achar lã. Eu tenho que achar trigo. Eu tenho que fazer tanta coisa. Tem tanta coisa pra fazer. Eu tô até perdido já. Deixa eu pegar aqui... O trigozinho. Eu tenho um trigo. Incrível. Um trigo. Vamos voltar lá. Aê, ninguém roubou minha vaquinha. Deixa eu soltar ela aqui. Pegar um barco. Tomara que você coma trigo, vaquinha. Vem. E agora é aquela briga pra levar ela pra casa. Com o trigo. Vamos? Vamos, vaca. Vem, vaquinha. Aê, finalmente em casa. Só tem que ver onde é que eu vou deixar essa vaca, na real. Porque eu quero deixar ela próxima o suficiente pra eu conseguir pegar a comida dela. E não próxima tão próxima, porque senão ela vai ficar fazendo barulho, entendeu? Eu acho que eu vou largar ela por enquanto. Aqui embaixo do barquinho mesmo. A gente vem aqui. Tchuk, 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 tchuk. Temos comida infinita. Soma boa. Ainda bem que tem um bioma de cogumelo perto, né? O lance agora é o seguinte. Eu preciso... Agora vem a missão de verdade do vídeo, né? Agora vem a missão de verdade do vídeo. Porque pegar a vaquinha não foi só uma introdução. Eu preciso realmente começar a fazer uma armadura melhor. Porque eu tenho certeza que quando a galera descobrir do meu desafio hardcore e que eu tenho que ficar pagando mico toda vez que eu morrer, os caras vão querer vir me matar. Por dois motivos. Um pra pegar a cabeça e o outro pra pagar mico. Entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado. E o que eu preciso? Equipamentos melhores. Então, a ideia de hoje é tentar formar mais diamante. Eu consegui até agora seis diamantes. Deixa eu ver. Ahn... Tá em algum lugar. Acho que tá aqui. Seis diamantes. Que não é nada. O que eu preciso é pegar mais diamante. Vai ter lo andas fazendo uma armadura inteira. Eu precisava de uma farm de XP. Eu sei que o Deletinho já tem uma. E eu preciso de uma mesa de encantamento pra encantar. Eu vou ver se alguém presta pra mim. A farm de XP, na real, eu quero fazer uma aqui perto. O Bruninho. O Bruninho me passou umas coordenadas. Do spawner de zumbi. Então, o que eu acho que eu vou fazer agora é o seguinte. Primeiro, eu vou minerar. Pegar mais recursos e tals. E depois, provavelmente, eu vou... Ir atrás dessa mob trap aí. Essa mob spawner de zumbi. Pra fazer uma mob trap mais básica. Pra gente ter experiência. Pra encantar os itens. E é isso. Esse é o plano agora. Então, bora pra mineração. Que vai demorar bastante agora. Eu tenho que minerar muito. Mas, antes de descer pra minerar, pessoal. Decidi passar aqui na casa das meninas. Aqui tem a vila das meninas. Ó, Crafty Girls. E elas tem ovelhinhas. Então, eu vou pegar um pouco de ovelha. Justamente pra eu... Eu vim pegar a ovelha. E eu esqueci minha tesoura. Certo. Vou lá pra casa buscar a tesoura. Pra vir pegar a ovelha aqui depois. Entendeu? Aqui na vila. Agora sim. Eu tive que ir lá em casa buscar, né? Então, eu só vou pegar as brancas. Ah, mas tem roxo. Você adora roxo. Sim, mas eu preciso de branca, na real. Por quanto que eu quero fazer. Então, eu vou pegar só as ovelhinhas brancas aqui. Ah, não. Eu vou pegar a roxa, mano. Eu não consigo resistir. Tá. A gente vai resolver minha vida. Vamos terminar nossa casa, finalmente. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos terminar as camas aqui. São duas camas. E o resto eu vou usar pra fazer tapetinho. Duas camas verdinhas. Deixa eu pôr elas aqui, ó. Pra terminar o... Como é que é o nome disso aqui, mano? Bangarô? Bangalô? Bonitinho, né, velho? Ficou bonitinho isso aqui. E aqui faltou tapetinho. Tapetinho vai ser como? Tapete vai ser verde. Ah, quatro lãs verde. Dá? Acho que dá, ó. E vai ser um cinza. Então, eu preciso de tintura branca e tintura preta. Branca, preta, dá cinza. Cinza, tapete cinza. O tapetinho vai vir aqui assim, ó. Ai, que bonitinho. Só vou pôr isso aqui. Pronto, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, 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 bom. Pronto. Era só isso que a gente precisava. Agora sim vou minerar. Ó, tô sentindo hoje que eu tô com sorte. Já achei diamante já, mano. Nem dois minutos minerando, já achei diamante. Eu preferia pegar com fortuna, sinceramente. Mas, tô pensando aqui, velho. Não vou pegar esses aqui mesmo. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu já vou pra fazer a farm. Vou minerar mais um pouco os próximos diamantes que eu achar. Eu vou deixar eles separadinhos. E eu vou fazer a farm de XP pra ver se eu consigo fazer encantamento de fortuna picareta. Que vai valer muito a pena. Porque fortuna aqui pega tanto na picareta como nas outras coisinhas. Inclusive, se eu tiver um mend, ó. Vai pegar no ferro. Vai pegar em tudo agora, fortuna. Vai ser bonzão. Agora a gente tem o ferro necessário, que é isso aqui. Mais isso aqui. Vai servir. Eu vou ter nove diamantes também. Por enquanto, eu não vou usar o diamante. Eu vou segurar pra quando eu for encantar as coisas. Agora, o que que eu falei? O Bruninho me passou as coordenadas de uma mob spawner. Eu quero fazer uma mob trap lá. Quais são as coordenadas? A gente tem 1189, 849. A gente tá aqui em 911, 642. Pra ir pra essas coordenadas, eu tenho que ir pra lá. A dúvida é, eu tô achando que eu vou pro bar da terra nisso. Em vez de eu ir aqui por cima. Eu tô achando que eu vou por baixo, cavando. Ah, eu achei uma... Aqui embaixo, eu achei uma ravina gigante que passa embaixo da casa da Cherry. Talvez ir até o final dessa ravina. Eu devo achar a mob trap mais perto. Então, deixa eu mostrar pra vocês. A mob trap... A mob trap não, a ravina. Tá por aqui, assim, ó. Vê... É aqui... É, aqui mesmo. Aqui mesmo. Tava calhei aqui o rolê, mano. Tá vendo? Essa é a ravina. Gigante. Eu já explorei um pouco ali pra cima. Mas eu acho que se eu continuar nesse caminho aqui, ó... Pode ser que a gente chegue em algum lugar. Tomar muito cuidado que ravina é um passe livre pra dancinha no TikTok, né, mano? Porque se eu morrer... Ah, beleza. E ravina... Que isso, mano? Tinha que meter o vapo aqui, pelo jeito. Ó, tô falando. Vale dancinha, tá vendo? Então, com muito cuidado. Até o outro lado pra chegar por bar da terra, lá nas coordenadas que o Bruninho passou. Pessoal, tô aqui ainda tentando traçar uma rota até a spawner que o Bruninho me passou. Só que, cara, é muita caverna. É muita caverna. Tô acabando explorando tudo, pegando os minérios e tudo mais. E agora, especificamente, sem eu estar procurando, eu achei aqui um geodo de ametista. Então, se eu quiser pegar ametista, tem aqui, ó. Ametista. Ametista. Então, eu vou pegar um pouquinho de ametista aqui, ó. Olha que bonitinho. Bonitinho. Só que eu tô sem tocha, então... Eu não vou pegar muito, não. Mas é isso. A gente tem aqui... Ametista legal que dá pra fazer a mob trap vai ser interessante. Por exemplo, o seguinte... O... Dá pra fazer aquele vidro opaco, sabe? Pra fazer mob trap é muito bom. Isso aí. Bora voltar agora. Vou falar que eu não achei o spawn que o Bruninho passou. Mas achei outro. Achei um outro spawner. Tá aqui. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Maçã dourada. Semente de bilancia. Disco. Mais disco. Name tag. Ah, coisa boa. Coisa boa. Deixa eu pegar as pedras, porque eu sempre preciso. Show. É... Vou pegar as coordenadas desse spawner aqui, pra garantir. Mas eu sei onde que ele tá, porque a gente tá numa ravina aqui. Acho que é a segunda ou terceira ravina que eu achei já, dentro da caverna. E tá loucura de explorar. Porque ravina é aquela coisa, né, mano? Sempre tem os creepers explosivos querendo te matar, né? Então, a gente só tem que dar um jeito, acessar isso aqui. E depois fazer um caminho tranquilo pra cá, entendeu? Tinha vindo até aqui. É, aqui tá tranquilo. Aqui eu subo. Aqui eu subo. E aqui eu tô na minha caverna de novo. A caverna infinita. Caverna que não acaba nunca, tá? E aqui a gente vai embora e volta pra base. Show. Vou deixar um caminho mais confiável aqui. Pra eu ter certeza que eu sempre vou conseguir chegar aqui. E daqui a pouco a gente vai começar a mexer no spawner. Seguinte, pessoal. Voltando aqui. Ó, depois de ontem, que eu fiz a... Eu comecei, achei lá, spawner. Eu comecei a jogar aqui hoje. E eu fiz um caminho até o spawner pra gente fazer a mob trap. Então, deixa eu mostrar pra vocês o caminho. Não ficou muito difícil, não. Coloquei madeira em volta. Então, fica mais fácil de se encontrar aqui. Ó, escadinha, pá. E a gente vai nessa vibe até o spawner. Lá eu ainda vou ter que trabalhar. Eu comecei já a cavar, mas eu cavei bem pouquinho. Porque eu lembrei de uma coisa. Eu preciso de punether. Por quê? Porque eu preciso de redstone lamp. E pra fazer redstone lamp, eu preciso de glowstone. Então, a gente vai pro nether pela primeira vez. E lá eu vou querer pegar glowstone. Eu vou querer pegar soul sand. Porém, antes de qualquer coisa, sempre que eu vou pro nether, jogando meio que um hardcore, eu vou tentar não morrer. Então, meu primeiro objetivo é sempre achar um blaze, matar um único blaze, voltar pra fazer poção antifogo. Aí sim eu volto pro nether com mais tranquilidade. Mas esse é o caminho, tá vendo, galera? Bem tranquilinho. Bem fácil de achar. Eu já me achava sem nada. Mas como eu sei que alguns amigos vão querer usar a mob trap também, eu deixei um caminho mais tranquilo. Aqui tá uma bagunça ainda, porque nesse ponto aqui especificamente, eu ainda vou fazer o esquema, vou fazer a salinha e tal. Eu vou deixar bonitinho e a mob spawner tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem que colocar luz. Vou pro nether agora. Deixa eu voltar lá. Então, eu vou voltar pra casa pra fazer o portal do nether. Ó, realmente uma das partes mais difíceis de jogar sem morrer, na minha opinião, é ir pro nether. O nether é muito perigoso, mano. Tá, mas eu acho um pouco mais tranquilo. Ixi, ó, esqueci de uma coisa. Uma das coisas importantes de levar hoje em dia também, é pelo menos uma peça de armadura de ouro. Pelo menos os piglins vão encher o saco. Então, eu vou voltar pra fazer uma armadura de ouro. Mas como eu tava dizendo, o nether, pra mim, é um dos pontos mais perigosos, porque tudo quer te matar no nether, entendeu? Principalmente a lava. Eu acho que de todos os perigos do nether, pra mim, a lava é o pior. Outra coisa que eu tenho muito medo no nether é dano de queda também. Porque não dá pra fazer MLG, né? Então... O MLG eu não sou aquela coisa, mas eu ainda me salvo em algumas vezes. No nether não vai rolar. Ah, parece que dá pra fazer agora com balde de neve fofa. Mas eu não tenho neve fofa. Então, eu tô na mesma. Então, eu vou fazer a peça mais barata de armadura de ouro aqui mesmo, que é a bota. Deixa eu dormir aqui, porque tá de noite. Pronto, tô com a peça de ouro aqui. Só que eu, sinceramente, não sei como é que vai estar o nether aqui, né? Servidor, às vezes os caras já construíram alguma coisa. Vai saber. Tá. Ah, os caras já estão fazendo esse esquema de portal já. Deixa eu ver se eu acho alguma fortaleza por aqui. Hum... Deixa eu ver o que eles fizeram pra cá. Ó, tem trenzinho já. Ilha Cogumelo. Caso do Deletinho. Ah, os caras já estão fazendo um caminho pelo nether aqui. Interessante. Fortaleza que é bom nada, né? Eu falei glowstone pra achar, vai ser nada também. O que tá aqui? Ilha Cogumelo. Caso do Forever pra cá. Carma Privada do Forever. Mas Fortaleza mesmo eu não tô achando nenhuma, velho. Tá. Vamos dar uma... Deixa eu procurar alguma coisa por aqui. É, pessoal, eu vou fazer diferente. Normalmente eu vou direto pra Fortaleza pra tentar fazer poção de fogo. Que medo, velho. Eu vou fazer de... Eu vou direto pra... Pra Glowstone, velho. É meio arriscado, tá ligado? Mas eu vou tentar ser o... O mais cauteloso possível aqui. Principalmente por causa do dano de queda. Fazendo com escadinha. É mais safe. Vou tirar água porque não adianta nada a água. Talvez eu tenha que buscar mais bloco, mas tá bom. Ai. É isso que não pode acontecer. Cuidado, Nufax. Cuidado. Saudadezinha do Vainminer, né, mano? Fazer uma plataformazinha aqui pra não... Não cair de bobo, né? Ótimo, acabou os blocos. Tá. Mas eu posso pegar o Glowstone tranquilamente. Eu só preciso de... Quatro Glowstone completa. E a Soul Sand eu vou ver se tem mais perto. Como tem os túneis da galera, talvez perto de algum dos túneis tenha Glowstone, entendeu? Glowstone não. É Nether... É... Soul Sand. Tá. 35 dá pra mim, por enquanto. É, foi relativamente tranquilo, digamos assim. Os túneis estão pra cá, ó. Tem uns bichos ali querendo me pegar, mano. Beleza. Deixa eu entrar aqui porque aqui eles não me pegam. Aqui eles não me pegam, mano. Mas aqui eles pegam. Esse aqui é Pygnen. É Pygnen de boa. Sai daqui, porcão! Tá. Aqui é a vila. Não vejo lugar nenhum Soul Sand, velho. Tá ruim de achar Soul Sand agora no Nether. É mais fácil antes. Um ponto ficou pior, né? É, galera. Pra não me arriscar tanto, eu não vou ficar procurando Soul Sand agora não, cara. Depois eu volto com mais calma pra procurar Soul Sand e uma fortaleza. Pra gente conseguir fazer poção, pelo menos. Voltei pro Nether aqui porque eu tô gravando esse vídeo em live. Então a galera da live me deu uma dica muito boa, que é fazer troca com Pygnen que eles dropam Soul Sand. Isso é verdade. Então deixa eu achar um Pygnen safe aqui. Ó. Ó o Pygnen aqui. Pygnen. Troca comigo, troca. Me dá Soul Sand. Me dá Soul Sand pra mim. Vem pra cá, vem. Ô, de primeira, meu irmão. De primeira. Ai, sai Roglin. De primeira, mano. É isso, viu? A sorte ajuda um pouco também. Tá bom, tá bom. GG. E agora, pessoal, por causa da Soul Sand a gente tem o elevador. Tcharam. Que beleza. Muito mais rápido de subir e descer da mina, né? Melhor. Show. Agora vamos continuar trabalhando na Mob Trap, porque agora eu vou fazer as lâmpadas que a gente precisa. E, se eu não me engano, a lâmpada é assim, ó. É isso. Isso, exato. Preciso de quatro dessas. E agora a gente vai fazer a ligação lá pra fazer o liga e desliga da Trap, entre outras coisas. Ficou pronto aqui o sistema de iluminação. Tá vendo? Iluminado aqui. Eu posso tirar as torres de dentro. Posso cavar tranquilo. E o liga e desliga tá aqui. Obviamente eu vou ter que mudar isso aqui pra outro lugar. Ó, já nasceu o Mob já. Isso aqui vai ligar e desligar a Mob Spawner. Pra gente desligar a Trap. Agora, pelo que eu lembro, tem que cavar quatro pra baixo. Então vai dar um trabalhinho aqui. Seguinte, pessoal. Vou ter que voltar no Nether. Só que dessa vez eu tenho companhia, né, Pocão? Bora. Qualquer coisa o Pocão se joga na frente pra eu não morrer, né, Poc? É, porque eu já tô todo cagado mesmo, né, mano? Tá. Mas tá tranquilo o Nether até. Quartos eu pego com picareta de pedra? Não. Não sei. Boa pergunta. Eu tenho que pegar quartos, pessoal. Já vi um porco rindo, mano. Não, mas o porco não vai te atacar por causa... Não, o porcão vai. O pigning não vai te atacar. Ó, tem quartos aqui, ó. Beleza. Eu não preciso de muito quartos, cara. Porque eu preciso só fazer alguns comparadores, só. Você precisa de alguma coisa aqui, Poc? Dá pra fazer tijolo do Nether? Dá, dá pra fazer Nether Brick. É só cozinhar Nether Rack. Nether Rack, né? Ah, bom. Aí você faz o tijolo igual o da Fortaleza. Eu vou levar um pouco aqui, pra que eu quero fazer o meu... Aqui, ó. É só o porão embaixo. Ah, nunca sei, velho. A parte de baixo da minha casa eu quero fazer com o tijolinho mais obscuro. Eu nunca sei, mano. Deixa eu ver se eu acho um pouco mais de quartos aqui. O problema de Nether com o servidor é que é o que eu falei. A galera chega primeiro e rapela o que tem de recurso próximo. É, você tem que dar uma afastadona pra conseguir pegar. Só que como eu não quero morrer, eu tô com uma cargaça disso aí. Você não pode se privar das coisas. Você acha que você vai terminar essa série sem morrer, mano? Vou tentar, né, mano? Não vai conseguir, velho. Eu tô achando que a galera vai querer matar, né? Mas... Mano, uma hora a galera vai se juntar, mano. Você não vai conseguir tancar as dez pessoas, mano. Mas aí eu vou correr. Aí eu vou correr. Mano, ele não quer fazer. Vai se tratar, garoto. Não, não, não. Ele não quer mesmo. Não, não, mano. Não, mano. Ô, Nunu. Porque, mano, são dois mundos, galera, que a gente não consegue. Eu sou cringe, pocão. Ô, Nunu, eu achei quase isso aqui. Eu tô indo aí já. Tô pegando um pouquinho aqui. Mano, é dois mundos que não dá pra colocar junto, mano. O Nunu vai se tratar, garoto. Pega aí. Eu não sei se é um só, mas tem ouro aqui também, ó. Pô, essa palavra virou moda, né? O quê? Cringe? Cringe. Ah, então. Agora vai virar cringe e falar cringe. É, mano. Pior que eu já falo cringe faz tempo já, mano. Aí, Nunu, viu? Achei um montão. Boa, pocão. Tá bom já. Tá bom de quartzo. Bora pra casa agora. Ué, ué, o mano chegou. Hã? Humana o porco. Relaxa, mano. Ele é de boa. Quando você tá com base de diamante, ele é tranquilo. Já trocou com ele, já? Cheguei. Não, desce aqui. Uma batata assada no porco. Vai, me dá uma poção de fogo. Vai. Dá uma poção de fogo. Isso é poção de fogo, ô maldito? O que ele te deu? Ele me deu gravel. Vai. Me dá uma poção de fogo. Obsidian. Não quero obsidian. Eu quero poção de fogo. Ele vai te dando coisas. Vai. Mas ele é bonitinho. Tem os orelhos. Ah, me deu o Soul Sand. E ele não para? É infinito? É infinito. Ele troca. É aleatório. Ele dá enderpearl. Ele dá um monte de coisa boa. Essa mecânica que viabilizou as speedruns na velocidade que é atualmente. Por causa das trocas com ele. Porque enderpearl é muito chá de conseguir, né? Com ele é fácil. Me deu flash, ó. Então eu... Fácil, caramba. É raro. Agora tá... Não. Agora tá raro. É 0.16.1 que a galera faz mais. Mesmo assim, é bem mais fácil do que era, né, vida? Então agora, fizemos aqui... Eu já dei uma adiantada boa na trap. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui um esquema pra travar em cima. Se vocês olharem ali, ó. Ó. Fecha em cima, tá vendo? Pra não cair mais mob. Porque quando eu fechar em cima, eu aperto o botão. Aí vai vir o Crusher. Esse Crusher vai amassar a cabeça dos zumbis e vai deixar isso com pouca vida. Só que ele precisa regular ainda. Eu preciso regular ele. Então... A gente vai ter que regular a quantidade de itens que tem dentro desses droppers aqui. Que é o que faz o timer. O... O que tá faltando é o seguinte. Eu preciso puxar aquela alavanca que tá na parte superior da iluminação. Eu tenho que trazê-la aqui pra baixo pra eu desligar o spawner. Porque eu não quero toda vez ter que vir aqui, subir aqui, subir até aqui, pra vir aqui e desligar, entendeu? Então, eu vou dar um jeito de puxar essa redstone lá pra baixo. Provavelmente com torre de redstone... É, torre de tocha. Que é mais barato. Dá pra fazer com o parador também. Com o parador não, com o observador. Mas a torre de tocha é mais barata. Eu só tenho que cavar certinho onde vai ser e terminar isso. Depois a gente tem que belezar tudo isso, né? Que tá horroroso. Consegui regular aqui. É... Tá funcionando o Crusher. Tá com dois hits ainda em vez de um. Mas, de qualquer forma, a ideia era usar a espada. Nem que eu use uma espada de pedra. Justamente pra eu pegar o dano em área da espada. Pra gente pegar... Mesmo sem Sweeping Edge, a espada dá dano em área. Então, aqui a gente tem o botão do Crusher. Aqui a gente tem o botão de desliga e desliga das luzes lá em cima. E aqui a gente tem uma trava que trava os mobs ali em cima. Pra quando eu for usar o Crusher, eu travo, uso o Crusher e depois bato com os bichos. E depois que eu... Aí os bichos ficam parados ali em cima, entendeu? No geral. Mas é isso, cara. Tá... Tá feito. É só esperar agora pra ganhar XP. Na verdade, eu já tô com a XP o suficiente pra encantar as coisas. Porque o ideal é ficar entre os 30 ali. O ponto é, eu preciso de algum lugar pra encantar as coisas, entendeu? Eu só preciso ver... Aí eu vou atrás de livro. Eu vou atrás de uma vila pra conseguir livro. Muito bom que eu consigo uma localização de uma vila pra fazer troca depois, se precisar. Tem que tomar cuidado que as vilas perto a galera já deve ter explorado. E eu quero fazer uma mesa de encantamento aqui embaixo pra isso. Essa... Essa spawner, ela não é boa, tá, galera? Ela é a básica. É tipo assim, eu sempre que eu tô jogando vanilla, eu faço ela primeiro porque ela é fácil de fazer. Mas ela não é boa. Ela não é boa. Tem spawners bem melhores que isso. Tanto é que a minha ideia, depois que liberar o The End, é eu justamente fazer uma farm de Enderman. Porque a de Enderman, sim, é muito boa. Só que até lá eu quero ter pelo menos alguns encantamentos. E uma espada boa, porque eu tenho preguiça de fazer... Trap pra Enderman. Eu gosto de matar na porrada mesmo é mais fácil. Porque no vanilla, na real, se eu tiver uma espada boa, não precisa de trap. Precisa de crush, não precisa de nada. Você senta o rei na espada e já era. Mas, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like, se quer compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Fui!